Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos dar uma olhada na nova Specialized Rock Hopper 2025. A bike é bem conceituada e reconhecida como robusta e confiável. A Specialized Rock Hopper é uma das mountain bikes mais conhecidas e confiáveis do mercado, sendo geralmente a primeira bike de muitos ciclistas, pois é confiável e possui uma marca com reputação sólida. A versão 2025 traz atualizações que prometem elevar o desempenho em trilhas e terrenos desafiadores, mas nem tudo são flores. Com novas tecnologias, design aprimorado e componentes de alta confiabilidade, a Rock Hopper 2025 se destaca como uma das melhores escolhas para ciclistas iniciantes. A Rock Hopper é uma bicicleta de montanha projetada para oferecer excelente desempenho em terrenos irregulares e trilhas. Famosa por sua durabilidade e versatilidade, é uma escolha popular entre iniciantes que buscam uma bike confiável, confortável e eficiente. Desde seu lançamento, a linha Rock Hopper tem evoluído para atender as necessidades dos ciclistas. Ao longo dos anos, a marca Specialized tem refinado os de um modelo com avanços, mantendo sua reputação como uma das melhores opções no segmento de mountain bikes e trazendo bom custo-benefício. Vale ressaltar que a Rock Hopper tem diversas versões. Esta que estamos vendo hoje é a mais básica delas. Essa versão vem nas cores cinza, lilás e verde sálvia brilhante. Tamanhos do quadro Extra pequeno, pequeno, médio, grande e extra grande. Nas versões pequena e extra pequena, as rodas são no tamanho 27,5 e nas demais 29. Quadro e geometria A Rock Hopper 2025 é equipada com um quadro de alumínio leve e resistente, projetado para suportar impactos. A mesma tem seu quadro em alumínio, premium. A1, cabeamento interno. O quadro de alumínio reforçado apresenta tubos superiores e inferiores hidroformados, para manter o peso baixo e a alta resistência e compatibilidade com canote retrátil. A geometria revisada de 68 graus melhora o equilíbrio da bicicleta, oferecendo maior confiança em terrenos acidentados e descidas. Suspensão A suspensão dianteira SR Santur XCM conta com 80, 90 ou 100 milímetros de curso, variando de acordo com o tamanho do quadro. Essa suspensão e o ajuste de acordo com o tamanho do quadro é ideal para absorver impactos em trilhas acidentadas, oferecendo maior conforto, ergonomia e controle ao ciclista. Transmissão A bike conta com um sistema de transmissão básico, porém eficiente. O Shimano Autos, de 9 velocidades, que quando combinado com o câmbio dianteiro, deixa a bike com 18 velocidades. Esse câmbio é conhecido por trocas de marchas suaves e precisas, e já será suficiente para subidas e estradões. Rodas e pneus As rodas combinadas com pneus largos garantem uma excelente tração e aderência, especialmente em terrenos lamacentos e rochosos. A mesma é equipada com pneus Fast Track Sport, 2,35 polegadas. Desempenho em diferentes tipos de terreno Trilha Nas trilhas, a Rock Hopper 2025 se destaca pelo seu desempenho equilibrado. O design do quadro e a suspensão trabalham juntos para proporcionar uma experiência de ciclismo fluida e responsiva. Subidas O quadro com peso regular e a geometria eficiente tornam as subidas menos exaustivas, permitindo que o ciclista mantenha um ritmo constante sem sacrificar o conforto. Decidas Em descidas, a bicicleta oferece excelente controle e estabilidade, graças à sua suspensão e geometria ajustada, para manter o ciclista confiante, mesmo em alta velocidade. Quem deve comprar a nova Rock Hopper 2025? A Specialized Rock Hopper 2025 é ideal para iniciantes. Uso recreativo e treinamento. Vamos dar uma olhada na ficha técnica. Quadro Alumínio Premium A1 Cabeamento interno Suportes de bagageiro e compatível com canote retrátil Suspensão SR Suntour X CM Com 80, 90 ou 100 milímetros, variando de acordo com o tamanho do quadro. Câmbio traseiro Shimano Autos M2000 de 9 velocidades Câmbio dianteiro Shimano Autos Top Swing com 2 velocidades Cassete Sun Race com 9 velocidades e 11 a 36 dentes Corrente KMC X9 E PT para 9 velocidades e revestimento anticorrosivo Pedívela Stout Movimento central de ponta quadrada com 73 milímetros Eixo de 122,5 milímetros Acompanha pedais de plástico Canote em alumínio de 30,9 milímetros Selling Bridge Sport Mesa Forjada em 3D Stout 31,8 milímetros e elevação de 6 graus Guidão em alumínio 31,8 milímetros Manoplas Specialized Trail Grips com trava Freios Shimano MT 200 A disco hidráulicos Discos de 160 milímetros na dianteira e traseira Cubo dianteiro Fórmula com 6 parafusos Espaçamento 100 por 9 milímetros Blocagem rápida e 32 raios Cubo traseiro Fórmula SP-2125 Espaçamento 135 por 9 milímetros Blocagem rápida Raios de aço inoxidável com 14 gramas Pneus Fast Track Sport com 2,35 polegadas Aros em alumínio Parede dupla com 25 milímetros de largura interna e 32 raios Peso aproximado 13,9 quilos Vendida nos Estados Unidos por 675 dólares Convertendo para reais 3.769,98 reais Sem impostos Logo deve passar dos 5 mil reais Vamos dar uma olhada nos pontos positivos Confiabilidade e durabilidade A Rockhopper é conhecida por sua robustez e resistência Tornando a mesma uma escolha segura para iniciantes que procuram uma bicicleta durável e de qualidade A geometria de 68 graus proporciona maior confiança em terrenos irregulares Oferecendo mais estabilidade nas descidas e controle A transmissão Shimano Autos de 18 marchas Embora básica, é suave e precisa Garantindo uma boa passagem de marchas Os pneus Fast Track Sport de 2,35 polegadas São outro diferencial Oferecendo excelente tração e aderência Especialmente em terrenos escorregadios ou irregulares Além disso, a Rockhopper 2025 tem um preço competitivo no mercado internacional Sendo vendida por cerca de 675 dólares O que a torna uma opção de entrada acessível A disponibilidade de tamanhos variados desde o extra pequeno até o extra grande E a variação no tamanho das rodas que vão de 27,5 a 29 também contribuem para sua versatilidade Pontos negativos A transmissão Shimano Autos, apesar de eficiente, é considerada básica O que pode desagradar ciclistas que buscam um desempenho mais elevado ou que planejam evoluir tecnicamente Outro ponto a ser considerado é o peso da bicicleta Que com quase 14 quilos pode ser considerado elevado para alguns ciclistas Não utiliza todas as peças Shimano Como por exemplo o pé de vela que é um Stout O cassete e entre outros O preço final da Rockhopper 2025 no Brasil Devido aos impostos, deve ultrapassar os 5 mil reais O que pode afastar alguns compradores que buscam modelos de entrada mais acessíveis Conclusão Em resumo, a Specialized Rockhopper 2025 é uma excelente opção para quem busca uma mountain bike de marca conhecida, qualidade e robustez Essa bicicleta é ideal para iniciantes Se você procura uma bike confiável e eficiente para enfrentar qualquer tipo de terreno A Rockhopper 2025 certamente vale o investimento Espero que tenham gostado e até a próxima Tchau Tchau